Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tudo tranquilo, meus queridos? Questão 177, prova azul, ENEM 2022. Gente, questão da competência 4, bem tranquilinha pra gente trabalhar sem muita enrolação. Uma coceirinha aqui. Bem tranquila. Não tem jeito, questão de proposta de intervenção. Tem que analisar os 5. O que a gente vai fazer? Vamos tentar achar um padrão pra que você consiga achar de maneira mais rápida. Bora ver como é que funciona. Isso é um 177. Não esquece o like pra gente, por favor. Deixa esse like, curte aí. Escreve também, verifica se é inscrito, é importante. Dá pra entender se tiver inscrito, aí é difícil. Vamos lá. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas respondendo informando os preços por hora trabalhada. Opa, vamos grifar. Hora trabalhada, gasto diário, contra o esporte e tempo necessário para a conclusão do serviço. Resumindo, o caboclo deu a tabela de preços dele já prontinha pro cara só ir lá e escolher o mais barato. Que é isso que ele deve estar pedindo, né? Para a conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro. Ok. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, ela irá contratar um operário. E aí, quem é que a gente vai contratar esses 5 rapazes aqui, hein? Vamos lá. Só vai saber se testar. Vamos ver de um por um. Preço do transporte ele não vai gastar. Já deve ter a moto dele lá e ele não vai cobrar. Ou então embutir o preço no preço por hora trabalhada. Ele vai precisar de 8 horas. Para eu calcular isso daqui, o que eu vou ter que fazer? 120 vezes 8. 120 vezes 8 vai dar 0, vai dar 6, vai 1. 960 reais quando a gente vai gastar no primeiro. Tudo bem? O próximo. O outro rapaz vai cobrar uma hora maior, porém em menos tempo. Então, se a gente fizer 180 vezes 6, 6 vezes 8 vai dar o quê? Vai dar 48. Botando 0 aqui, né? 48. Vão 4. E 4 vezes... 4 não. 6 vezes 1. Dá 6 com mais 4, 10. Opa, esse aqui já é mais caro. Então, esse aqui está fora. O 2 já vai embora. Não te quero mais, rapaz. Próximo que a gente vai ter. Quem é? Vou ter que fazer o quê? Aí, você está vendo que a gente tem mais ou menos uma função do primeiro grau ali. A gente sempre tem um coeficiente angular e um linear. Às vezes ele é 0, às vezes não. Mas, enfim, sempre temos os dois. O que a gente tem, então? O próximo. O próximo que a gente vai ter, ele é 170 vezes 6. 170 vezes 6. O que vai dar? Só esse aqui, 170 vezes 6. 6 vezes 7 vai dar 42. O 0 aqui, né? 2 vão 4. Aí, C vezes 4, 1.000 de novo, 10, né? Então, vai dar 10.020. Isso sem o transporte. Esse aqui também está fora. Django, Django, Django. A gente vai embora. Vamos nem calcular o resto. Próximo que a gente vai ter que fazer. 110 a hora por 9 horas. Então, o que a gente vai ter? 110 vezes 9. Vai dar o quê? Vai dar 990, né? 110 vezes 9. 990. Com mais 10. Ixi, não é 1.000. 990. Também está fora esse aqui. Ele já passou do primeiro. O primeiro até agora é o campeão, que era 120 vezes 8. Não é isso? E por último, esse aqui também está fora, né? 10 vezes 110. Está fora tu também. Nem perdi meu tempo. Resposta certa. Gabarito letra A. Não esquece o like para a gente aí, por favor. Tranquilona, né? Um grande beijo. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.